Essa série é baseada no anime Nanatsu no Taizai. Pela limitação do Minecraft, não há possibilidade de eu estar fazendo 100% igual ao anime. Muitas cenas e lutas são criadas por mim mesma. Então Elizabeth, você fica aqui, que eu vou dar um jeito na Gianni pra ver porque ela tá louca da cabeça. Porque eu acho que ela tá em alguma ilusão. Ela não ia fazer isso, não ia atacar nós. Nem Ferrando que ela tá com nós. Então você fica embaixo dessa cobertura, que eu já volto aqui pra te buscar. E o Ban, você viu o Ban? O Ban, eu não sei, ele sumiu da minha vista. Tá, tá, depois nós encontramos ele também. Então corre lá pra dentro e toma muito cuidado porque a Gianni não atapirou. Então eu vou descobrir o que aconteceu com ela. Tá, toma cuidado com a Meliodas. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Agora eu preciso saber o que aconteceu com a Gianni. Vem mais. Ué, vai no... Vai. Cadê a Gianni? O que que esse cavaleiro sagrado tá... O que que você fez com a Gianni? Quem é a Gianni, menino? Ué. Ué, ela tava aqui. O que que você fez com ela? Ah, a Gianni, ela foi passear. Enquanto eu vou acabar com a sua vida, Meliodas. Outro cavaleiro sagrado, né? Quem que tá te mandando vocês pra cá? Ah, essa informação não é da sua conta, porque você vai tá morto. Quem que é você? Eu sou ruim, o cavaleiro sagrado. Novamente, eu preciso saber quem que tá mandando vocês cá. Por que vocês estão me perseguindo novamente? Vocês? Tem muito mais cavaleiro sagrado vindo até aqui. Mas eu acho que só eu basta, né? Pra derrotar você, um moleque. É, deve mesmo. Parece que você não me conhece. Aí eu vou te dar três minutos pra você me dizer aonde está, Gianni. O que que você fez com ela? Você não vai querer me irritar. Eu preciso de cinco segundos pra te matar. Você não vai querer me irritar. Vou querer ver uma criança irritada? Vai fazer o quê? Vai me atacar com seu pirulito? Vai me atacar esse ovo na cabeça aqui, ó. Criança mesmo. Droga. Por que que falam tanto assim de você? Você é apenas uma criança. Perto de mim, um cavaleiro sagrado. Você tá falando muito para um guerreirinho que nem consegue me ver onde eu estou. Pode ficar isso aí? Eu quero saber o que você fez com a Gianni. Ela tava aqui e ela estava estranha. Foi você, né? Eu tenho certeza que foi você que jogou essa ilusão nela. Eu tenho certeza disso. Eu vou acabar com você. Esquece a Gianni. Foca em mim, na nossa luta. Você vai morrer aqui agora. Você não vai me falar mesmo aonde está a Gianni? Meliodas! Meliodas, para! Meliodas! Elizabeth, sai daqui! Meliodas, essa daí é a Gianni. É a Gianni? Ele prendeu você numa ilusão também. É ela. Vocês dois estão presos em ilusão diferente e estão lutando. Vocês vão se matar. Não, não é a Gianni. Você não tá vendo? É a Gianni, sim. Eu tô vendo a Gianni. Não, não. Isso não é possível. Ele prendeu numa ilusão. Ele prendeu numa ilusão, é. Tem certeza disso, Elizabeth? Tenho. Eu tenho certeza disso. Vocês vão se matar. Já sei como resolver isso. Vem aqui na floresta. Corre. Eu aqui. Cadê você? Onde é que tu tá? Eu tô perto dele. Dela, no caso. Volta, volta. Vem pra cá. Olha aí o que. Tá vendo aí o que? Ah, ah. Meu Deus. Ah, tá. Tô vendo. Deixa eu vir pra cá. Vem rápido, rápido. Antes que ela ou ele. Tem certeza que é a Gianni? Então tá. Eu preciso que você... Me dá um murro. Tá. Viu, Meliodas? Eu falei que era ela. Eu falei que era ela. Agora ela tá desmaiada. Eu não acredito que eu... Dianni. Dianni. Eu não acredito... Que eu machuquei a Dianni. Ai, ai. Ai. Foi você que fez eu fazer isso, né? Foi. Foi eu sim. Eu só não entendi como você escapou da minha ilusão. Mas não tem problema. Que mesmo assim eu acabo com você aqui e agora. É. Eu vou obliterar você. Não vai sobrar nada. Sério. Eu falei pra você. Não me deixa irritado. Parece que você não me ouviu. Ih. Vai dar capitolitinho em mim, vai? Criança. Desapareça. Sabe qual é o mais engraçado? Fala logo. É que enquanto você perdeu tempo aqui comigo. Minha amiga. Ela deve ter massacrado seus amigos. Eu esqueci de te falar, Meliodas. Eu não sou o único aqui. Eu vou matar todos vocês que estão aqui. Tenha sorte. Eu avisei. Meliodas. Pra não me irritar. O que aconteceu, Meliodas? Isso acontece quando eu fico com raiva. Mas enfim... Elisabeth. Vamos procurar o Ban agora. Porque eu tô preocupado. Verdade, eles sumiam antes. Você fica aqui com a Diane. Fica aqui com a Diane que eu vou atrás do Ban. Tá. Por que eu já te perfurei tanto e você não morre? Ah, garota tola. Você não sabe a minha fama pelo mundo? Eu... Isso é brincadeira sua. Eu vou acabar com você aqui e agora. A minha fama é Ban. O pecado da raposa. O imortal. O ganancioso. Você... Você não tá entendendo? Você já me perfurou tantas e tantas vezes e eu ainda não morri. Eu tô só aqui brincando com você e você achando que eu tô levando tudo isso tão a sério. Ai, você finge. Você finge. Você finge. Mas enquanto você tá aqui só enrolando, seus amigos já estão lá com outro cavaleiro. Ele já está cuidando dos seus outros amigos. Eu, infelizmente, pra você, né? No caso, eu sinto muito dizer. Mas provavelmente o meu capitão, ele... O seu amigo agora deve, nesse exato momento, estar morto. Ah, pfff. Ai, por que vocês são tão ridículos? É o seguinte, eu... Eu ainda não tô levando nada a sério aqui. Eu ainda não guardei rancor de você. Você só me deu a experiência de que eu ainda continuo vivo. Isso foi bom. Foi até que interessante essa luta. E, assim, se você sair daqui agora, eu deixo você viver. Então tá certo, garota. Você tem mais algum movimento que você queira fazer? Óbvio que eu tenho. Eu tenho vários. Ai, que coisa mais inútil isso daqui. É, né, garota? Realmente, você não pretende sair daqui. Então, tá certo. Assim como o seu amigo, nenhum enterro digno você vai ter. Chegou a hora de eu acabar com isso. Como é que você fez isso? Garota, eu dei a chance que você devia ter. Você não quis sair daqui. Pelo menos quando a gente salvar o reino, e caso precise acabar com mais cavaleiros sagrados, você não vai estar nesse meio. Eu sinto muito por você. Adeus. Bom, gente. O negócio agora ficou um pouco mais sério. É... Eu definitivamente quero acabar com todos os guerreiros sagrados. Depois que fizeram... Eu machucar a Diane. Capitão, você tem que ir. O que você disse? O que você disse? O que você disse disso, princesa? O que eu digo? Eu não sou a pessoa mais talentosa, nem a mais forte, nem sou um pecado. Mas eu posso ajudar no que eu consegui. Porque é o que eu quero. Eu prometo pra vocês agora que nenhum cavaleiro vai sequer pôr o dedo em vocês. Eu, como capitão, vou pegar essa missão. E outro. Ah! Pan! Pan! Chegou a hora. Você vai ter que ir na floresta. Da fada. E provavelmente você e o King lá vão brigar. Eu tava esperando isso. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vocês vão fazer. Mas eu vou atrás do King. E provavelmente quando ele te ver, ele vai partir pra cima de você. Então essa vai ser a sua hora de tentar contar a verdade. Não sei. Não sei o que você vai ter que fazer. Mas... Tá certo. Alguma coisa vai acontecer. Isso eu tenho certeza. E não vai ser muito bom. Porque você sabe como que é o King. Até eu tenho medo dele. Uhum. Eu já tava até esperando por isso, capitão. Então... O dia hoje foi longo. Eu matei uma mulher. Então tá uma mulher. Minha camiseta... É. Uma cavaleira sagrada. Veio e... E... Amazona, se eu não me engano. É assim. Esqueci o nome que a gente chama ela. Mas ela veio pra cima de mim. E... Ela não quis ir embora. Então eu matei ela. E agora ela rasgou minha blusa. Então eu vou subir. Eu vou tomar um banho. E vou costurar minha blusa. Bem que aquele cavaleiro tinha falado alguma coisa assim. Mas princesa... Provavelmente na nossa próxima jornada você não vai poder ir junto. Eu não sei. Eu tô com medo. Porque agora tá muito perigoso. Vamos ver. Qual a próxima jornada? Eu acho que a próxima jornada é nós procurar o Hulk de começo. Porque ele tá sumido. É. Eu quero saber onde foi parar esse cabeçudo. Dá toda uma saudadezinha dele correndo aqui, gritando e fazendo... E outra... Eu preciso que você fique... Fique junto com a Diane. Tá lá. Tá bom. Eu vou cuidar da Diane. Bom. Eu quero que você fique lá. Eu tenho algumas coisinhas pra resolver ainda. Mamãe Porco. Nós vamos fazer uma grande viagem agora. Eu não consigo acreditar que eu machuquei um dos meus amigos. Mas eu garanto que isso vai ser a última vez que eu faço isso. Ou eu não me chamo Meliodas. Não vou cometer o mesmo erro. Novamente. Vou proteger todos os meus amigos. Custe o que custar. Vou dar um fim nisso. Pois esse é meu pecado.